Certa vez, numa terra distante, a dona de uma fábrica de lápis resolveu reunir todos os lápis para uma última conversa, antes que estes fossem enviados ao mundo. Existem cinco coisas importantes que vocês precisam saber antes de seguirem seus destinos. Lembre-se sempre desses conselhos e serão os melhores lápis que poderão ser. Primeiro, vocês poderão fazer grandes coisas, mas somente se permitirem-se estar seguros na mão de alguém. Segundo, vocês experimentarão um doloroso processo, sempre que forem apontados, mas precisarão passar por isso se quiserem se tornar lápis melhores. Terceiro, vocês terão o dom de corrigir qualquer mal entendido que porventura ocasionarem. Quarto, o mais oleoso de vocês estará sempre do lado de dentro. Quinto, não importa a condição em que estejam, vocês deverão continuar a escrever sempre, deixando uma marca clara e legível, mesmo que a situação seja difícil. Todos os lápis entenderam o propósito da sua fabricante. Entraram em suas respectivas caixas, prometendo colocar em prática tudo o que ouviram. Agora, procure se ver no lugar de um desses lápis. Tente nunca se esquecer dos conselhos dados para assim se tornar um ser humano melhor. Será capaz de grandes realizações, mas somente se deixar se sustentar pelas mãos de Deus, permitindo que outras pessoas se aproximem para partilhar das suas qualidades. De tempos em tempos, passará por sofrimentos profundos ao enfrentar os vários problemas da vida. Mas tudo isso será necessário ao seu fortalecimento. Será capaz de corrigir as falhas que certamente cometerá, e assim crescerá com elas. Lembre-se, o mais importante é aquilo que carrega dentro de você. Por isso, deixe suas marcas por onde andar. Não importa a situação, se boa ou ruim, sirva a Deus em tudo. Compreender e ter em mente estes conselhos, permitirá viver com significado no coração e na relação diária com Deus. Porque todos somos como lápis, feitos pelo Criador com um único e especial propósito, o de realizar grandes obras. E aí 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 E aí